Eu acho que um dos pontos de atenção nessa eleição é o uso massivo de perfis em redes sociais controlados por agentes. Então alguém, alguma agência, alguma empresa, algum indivíduo que tenha aí massivamente uma série de perfis em seu controle, em qualquer uma das redes sociais e pode utilizar mecanismos automatizados ou não automatizados para controlar esses perfis e para causar impressões na opinião pública. Então esses perfis automatizados a gente chama de bots, a gente chama de robôs, que é um jeito de você programar algum software, algum programa de computador que vai executar tarefas para parecer humano, para, de certa forma, esses bots. Então são programas de computador que automatizam o uso desse perfil e fazem com que esse perfil pareça com um ser humano. É claro que uma automatização pode também ser feita de forma transparente. Existem bots conhecidos na internet e bots que dizem que são bots, robôs que dizem que são robôs, perfis automatizados que se revelam enquanto tal. Mas o grande problema são esses perfis que não se revelam como bots, que não se revelam como automatizados e performam ações parecidas com a de eleitores, a de cidadãos em massa. E aí qual que é o possível problema da atuação em massa desses perfis falsos ou falsos e automatizados? É a criação de impressões no eleitor. Você pode ter o caso, por exemplo, de muitos perfis estarem falando sobre algum assunto e, bom, se esses perfis forem automatizados, você conseguiu que um assunto fosse colocado na boca do povo ou instantaneamente ganhasse alguma relevância. De certa forma, você cria um certo ruído na comunicação pública, você cria um certo ruído no debate político que pode ser útil para uma campanha. E é aí que está, eventualmente, o problema do uso dessa ferramenta. O problema de você utilizar perfis automatizados, bots, robôs, para você controlar massivamente um exército de perfis em uma rede social. Você cria uma impressão de que algo está acontecendo e essa impressão é falsa. No fundo, você está violando, de alguma forma, o acesso à informação do eleitor em relação a como é que o debate político acontece. Você está querendo uma ilusão no eleitor e no cidadão. Isso é um problema e a justiça eleitoral já localiza esse problema faz algum tempo. Existem alguns mecanismos e dispositivos legais para tentar combater esse tipo de iniciativa. É claro que, para a gente aplicar esses mecanismos, a gente tem que estar de olho em diversos fatores. Por exemplo, que existem bots que não fazem mal nenhum, que dizem que são bots, que fazem bem ao debate público. E todos esses mecanismos a gente explorou no livro Direito Eleitoral na Era Digital. Então, acho que, estando em contato com o livro, dá para entrar em contato com essas diferentes possibilidades jurídicas de enquadrar esse uso de tecnologias de automatização de muitos perfis. Obrigado. 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 Obrigado.